Música O velhador também, se possível, você explicasse, discutisse aqui o 762, o 762. O 762 que a gente pede um dentista ali pra lavar o posto de saúde lá, Tecla Gonzaga Sala, lá no tabuleiro grande. Tem o PSF, mas não tem médico, nem tem o dentista. Tem o PSF, mas não tem o médico, nem tem o dentista. Tem médico e dentista? Não. Tem o que lá? Não sei, acho que é só... Só o posto. Só o posto. E o dentista faz até porque eu peço aquela região do Garrote ali, né? Que ali é uma região muito grande, que vai até a Santa Rosa também. O pessoal vão pra esse posto de saúde, o pessoal da Lagoa do Banana, o pessoal da Lagoa do Barro. A cidade de Fermais tem, auxiliar de Fermais, não? A cidade de Fermais tem. A cidade de Fermais tem. Eu gostaria de discutir. E também ali a região do Código Alexandre, Japoara, Mangabeira, toda aquela região. Até o Cipó, Alto Garrote, Pajossara, toda aquela região que... É tudo dando um teclado, né? É só esse posto. E dentista, já tá com muitos anos, já que não tem dentista de jeito nenhum lá. Dentista. E médico, bota um médico, o médico sai, aí depois bota outro médico, o outro médico sai. O médico de vez em quando aparece um médico. É, não põe o Garrote. Mas dentista não tem de jeito nenhum. Tá com muitos anos, já que não tem.